Precisamos marcar um encontro Num lugar pra ficarmos a sós Pra vivermos este louco amor Que brotou e floriu entre nós Onde eu possa dizer o que sinto E tu possas me dar atenção Que o silêncio só seja quebrado Pela fúria da nossa paixão Quero sentir o teu corpo quentinho Bem juntinho de mim a vibrar Me queimar no calor dos teus beijos Arder em desejos de tanto te amar Me queimar no calor dos teus beijos Arder em desejos de tanto te amar Nosso encontro será coroado Por abraços de amor e ternura As palavras serão de carinho No murmúrio de ânsia e loucura Os momentos felizes vividos Marcarão nosso sonho em flor Ao gozarmos a felicidade Desse nosso encontro de amor Quero sentir o teu corpo quentinho Bem juntinho Vem juntinho de mim a vibrar Me queimar no calor dos teus beijos Arder em desejos de tanto te amar Me queimar no calor dos teus beijos Arder em desejos de tanto te amar Me queimar no calor dos teus beijos Me queimar no calor dos teus beijos